A gente fala agora sobre a nova composição da cesta básica, porque o governo federal atualizou a composição da cesta básica e agora, gente, ela deve conter mais itens orgânicos e menos processados. Com isso, estes ingredientes podem ter uma redução de valor nas gôndolas de supermercados e ficarem mais acessíveis. A reportagem é do Emerson William. Alimentos mais saudáveis agora estarão mais acessíveis. Principalmente para a camada da população que vive em situação de vulnerabilidade econômica. Isso porque a cesta básica terá uma nova composição, que tem como principal objetivo eliminar a distribuição e o consumo de alimentos ultraprocessados. Como explica a nutricionista Fabiana Casagranda. Os ultraprocessados são aqueles alimentos que vêm dentro de uma embalagem. Geralmente, eles têm mais de cinco ingredientes na sua composição. São ingredientes que a gente geralmente nem consegue ler o nome, que a gente não sabe o que é. Então, são alimentos que a gente não consegue reproduzir na nossa casa. Então, esses alimentos a gente pode chamar de ultraprocessados e eles estão associados a doenças relacionadas à alimentação. Então, a obesidade, a diabetes, a hipertensão, doenças do coração também e alguns tipos de câncer. Então, excluir esses alimentos da cesta pode parecer uma medida ruim de algum ponto de vista, mas tem um impacto muito grande e muito benefício para a nossa saúde. O governo federal publicou recentemente um decreto que configura a nova composição da cesta básica. Agora, as frutas, verduras, legumes e grãos serão prioridade neste novo conjunto de alimentos, que são essenciais para a subsistência da população. Derivados de animais como carnes, ovos e laticínios, além de temperos e condimentos naturais, também farão parte dos itens essenciais deste composto. Ao todo, são mais de 200 itens divididos em 10 diferentes grupos. A mudança deve orientar novas políticas públicas que vão garantir o direito à alimentação. A regra não é impositiva e funciona como um guia orientador. Estados e municípios têm a opção de se adequar aos ingredientes dessa nova composição e de adaptarem o benefício com itens característicos da região. O governo avalia que o decreto deve auxiliar no combate à insegurança alimentar. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 21 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias. E mais de 70 milhões vivem com insegurança alimentar. A nutricionista avalia os benefícios que a nova política traz para o enfrentamento destes problemas. A população ter segurança alimentar e nutricional significa que ela tem acesso à comida. Então, esse novo decreto é uma política também de segurança alimentar e nutricional. Ela traz alimentação com qualidade. Então, não adianta o governo querer simplesmente matar a fome. É preciso matar a fome com qualidade. Então, além dela ser uma política de combate à fome, ela também é uma política que promove saúde e também promove a sustentabilidade. Apesar da novidade, a Secretaria de Assistência Social, que faz a distribuição das cestas através de programas sociais do município, ainda está estudando o decreto antes da implementação. O orçamento definido para a compra das cestas para este ano não estava prevendo a mudança, como explica a secretária Vera Helena. O planejamento de orçamento de gasto e de execução de trabalho de tudo é feito um ano anterior. Então, a gente faz, elabora um ano igual foi em 2023, para executar agora em 2024. Então, esse decreto saiu agora. Então, ainda, nós estamos com um planejamento de orçamento anterior. Então, eu não consigo me readequar do dia para a noite, nem esse ano ainda. Mas nós estamos com a nossa equipe aqui da Secretaria de Assistência Social já estudando isso. A nova composição da cesta básica também deve impactar no preço destes alimentos nas prateleiras. Segundo a avaliação do economista Lucas Sobrinho, os itens devem ter prioridade na reforma tributária. O governo já se adiantou à questão da reforma tributária. Lá, quando foi feita a reforma tributária no ano passado, ainda não ficou definido quais são os produtos que farão parte da cesta básica nacional. Isso ficou definido agora, num segundo momento. E, possivelmente, essa nova cesta básica nacional será utilizada como base para definição da cesta básica da reforma tributária. Ou seja, esses produtos, possivelmente, terão aquela alíquota zerada de imposto ou redução, que vai estimular ainda mais o consumo. O economista também chama a atenção para o estímulo à produção destes alimentos orgânicos. Uma vez que, se ficarem mais baratos, podem gerar aumento na demanda. Os produtos que são in natura sofrem muito com essa questão de descasamento entre oferta e demanda. É o que podemos ver atualmente com a batata, por exemplo, que está custando mais de R$10 o quilo lá no supermercado. O governo, então, precisa estimular essa produção para, no futuro, não ocorrer também esses descasamentos, de forma que vai praticamente anular a isenção do imposto, por conta que a procura por esses produtos vai ser muito maior do que a oferta que tem no mercado. Famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou que estão enfrentando insegurança alimentar têm o direito de serem assistidas pelo fornecimento de cestas básicas. A Secretária de Assistência Social orienta as famílias a buscarem o Centro de Referência de Assistência Social do município. Aqui em Três Lagoas nós temos seis CRAS nos territórios distribuídos na cidade que são responsáveis por aquela região. Então, a pessoa vai lá e ela fala e relata o que ela está passando e qual a condição que a nossa equipe, segundo a avaliação dos técnicos, que seja uma psicóloga, pedagogo ou assistente social, vai estar verificando a situação, vendo os dados e fazendo até uma visita, se houver necessidade, verificando a veracidade disso. E se essa família ou pessoa estiver dentro dos critérios, é um direito de todos nós, e nós da Secretaria de Assistência Social, nós estamos aqui, a nossa responsabilidade justamente é isso, garantir os direitos.